Olá, eu sou o Fábio Malagueta do canal Você Show e estamos na série Vídeos Comentados. Você já ouviu falar sobre Chico Xavier e o espírito que o guiava, chamado Emmanuel? Pois é, recentemente eu descobri esse vídeo e queria comentar com vocês. Tem uma passagem nesse vídeo que fala sobre a reunião que Chico Xavier e o espírito Emmanuel tiveram com os extraterrestres. Pois é, então isso não parece ser tão brincadeira quanto a gente pensa a questão dos extraterrestres. Vocês acreditam que existe vida fora do planeta? Deixa teu comentário. Aí em determinado dia o Chico Xavier falou, aliás o Emmanuel falou com o Chico Xavier o seguinte, você foi convidado para uma reunião com um comandante estelar. Mas para isto, e isto é fora da terra, para isto você tem que ficar pelo menos dois dias de jejum sem comer sólidos, de preferência comendo só líquidos, tomando só líquidos, para você desligar do corpo com mais facilidade pelo fenômeno da projeção astral ou como nós espíritas chamamos de desdobramento perispiritual. Então o Chico ficou muito curioso com o que sucederia a partir daí e na noite aprazada o Emmanuel tirou-o do corpo e foi levando-o até o planeta Saturno. Foi a visita que ele fez ao planeta Saturno. E ele viu, quando chegou a Saturno, ele viu que numa das grandes luas de Saturno, ele não me disse qual delas, havia uma nave gigantesca, uma nave interestelar gigantesca estacionada numa das luas de Saturno. E era para essa nave que ele estava se dirigindo. O Emmanuel estava levando o Chico para essa nave. E ele perguntou... Nessa série de vídeos comentados a gente faz com tanto carinho e dar um pouquinho da nossa visão sobre o que acontece ao nosso redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Você É Show, ativa o sininho para receber as notificações e sempre que sai um vídeo novo, um comentário bacana, você vai ser bem informado. Fica com a gente, canal Você É Show, voltado em entretenimento e cultura para a família. Simbora! Fica com a gente, canal Você É Show, voltado em entretenimento e cultura para a família.